Oi pessoal da Aquarela Kids, eu sou a Aquarela, tudo bem com vocês? Olha só que legal, já chegou as férias! Você gosta de férias? Eu também! Se você gosta das férias, já clica no joinha! Sabe o que é pessoal? Eu vim aqui atrás do Sapuzé, mas eu não estou encontrando ele. Aquarela! Ah, ele está ali! Vamos lá! Sapuzé! Ué, eu tenho certeza que ele estava aqui! E agora não está mais! Já sei, vou procurar ele! Sapuzé! Sapuzé! Ué, eu não estou encontrando ele! Onde será que ele se meteu, hein? Sapuzé! Poxa vida, não é que ele se escondeu muito bem? Sapuzé! Eu estou aqui, Aquarela! Eu ouvi a voz dele! Ahá, agora eu te achei! Ué! Hum! Isso é bem uma brincadeira de esconde-esconde! E aí, que legal! Sapuzé, eu vou te encontrar! Eu estou aqui! E aí, eu ouvi você, Sapuzé! Sapuzé! Ah, aqui! Ué! Sapuzé! Você está aqui? Não, não está também! E aqui? Ah, também não está! Já peguei! Não! Poxa, também não! Sapuzé! Eu vou encontrar! Ei, você viu o Sapuzé por aí? Peraí! Aquele é o Sapuzé! Sapuzé! Outra vez! Sapuzé! Poxa, não encontrei mesmo o Sapuzé, viu? Poxa, que coisa! Eita! O que é isso? Um dedo de sapo! Um pé bem grande de sapo! Com uma cor verde de sapo! Ah, só pode ser o Sapuzé! Eu sabia que eu ia te achar, Sapuzé! Puxa, estava difícil, hein? Eu estava brincando de esconde-esconde, aquarela! É, eu sei! Mas eu tenho uma coisa bem importante para te falar, Sapuzé! Fala! Vem aqui! Então, Sapuzé, eu prometi há muito tempo para o pessoal que quando a gente fizesse um milhão eu ia pular na piscina com a roupa da aquarela! Ah, eu lembro desse vídeo! Então, só que aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa e eu não pude cumprir o desafio até hoje! Poxa vida, aquarela! É tão feio fazer uma promessa e não cumprir! É, pois é! Agora, Sapuzé, eu resolvi que eu vou cumprir a promessa! E eu vou pular nessa piscina! Uau! Com essa roupa aí? Sim, com essa roupa aqui! Eu vou ali no meio da piscina, tá bom? Tá bom! Agora sim! Primeiro eu vou tirar o tênis, né? Porque o tênis não estava combinado! Agora sim eu vou! Não, peraí! É melhor eu pegar a boia! Agora eu vou pular com a minha boia de unicórnio! Não! Mas e se essa água estiver gelada? Vou testar! Ai, tá um pouquinho gelada! Mas tudo bem! Eu prometi, eu tenho que cumprir a promessa! Um, dois, três e... Eu acho que eu não vou conseguir sozinha! Sapuzé! Vem aqui me ajudar! O que que foi? Sapuzé! Eu acho que eu não vou conseguir sem a sua ajuda! Por que, aquarela? Porque a água tá assim, meia fria, meia esquisita, sabe? E eu tô de roupa, né? Enfim, eu acho que eu preciso que você me ajude! Tá bom! O que que eu posso fazer por você? Eu vou fechar os meus olhos e você me dá uma mãozinha! Tá bom! Mas vai na beiradinha! Tá! Um, dois, três e... Pera, pera, pera! Pera, Sapuzé! Eu tô criando coragem, né? Ai, aquarela, vai logo! Calma! Então vai! De novo! Um, dois...